E aí família, tudo verde com vocês? Aqui não tá muito verde não, agora é sete e meia da manhã, não costumo gravar vídeo tão cedo, eu não sei que hora eu vou acabar postando, mas agora tá bem cedo, né? Normalmente eu acabo gravando vídeo mais tarde, eu mal dormi essa noite, eu preciso conversar com vocês alguns assuntos, eu preciso falar aqui sobre a Renata Fan, tá? E eu me sinto no direito de falar porque eu sou mulher assim como ela, eu falo de futebol aqui o tempo todo com vocês, né? A gente faz o conteúdo aqui de futebol e eu quero falar também algo que me deixou um pouco chateada ontem, eu preciso fazer um esclarecimento até em respeito a vocês, então o vídeo é um pouquinho diferente, eu sei que vocês estão acostumados com a Cássia aqui dando informações ao Palmeiras, o Palmeiras ganhou ontem, ganhou super bem, né? É, eu até fiz análise do jogo, se você não assistiu ainda, vou deixar aqui no card, tá? O meu pós-jogo, então assistam, peço que vocês tenham paciência nesse vídeo de hoje, nem vou soltar a vinheta, vou falar diretão aqui, então você que tá no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, tá? Que sempre que tem informações eu trago pra vocês, deixa aquele gostei também se vocês gostaram do vídeo, deixa o comentário de vocês hoje aqui que vai ser muito importante ler o comentário de vocês, e inclusive eu pedi pra vocês que eu queria chegar a 90 mil, né? Até amanhã, e eu já passei de 90, então muito obrigada, estamos chegando a 91 aí, daqui acho que um mês quem sabe eu não chegue a 100 mil inscritos, nossa vai ser pra mim um troféu, então desde já assim eu queria agradecer realmente, tá bom? Gente, antes de mais nada, eu queria apresentar pra vocês aqui o novo parceiro do canal, tá bom? Então você que gosta de fazer uma fezinha aí, de acertar placares de jogos, gente, não percam mais tempo, e entrem no link que eu vou deixar fixado aqui no comentário, tá bom? O primeiro comentário fixado aqui, é a 1xbet, tá bom? Então agora você pode acertar o placar do jogo e ainda ganhar um dinheiro com isso, estou super animada, já gostei, já tô entrando nesse ramo aí também, inclusive se vocês utilizarem o código promocional palestrina, gente, vocês vão ganhar um bônus, ó, chiquetoso, então gente, não deixem de clicar aqui no link e conhecer a plataforma da 1xbet e ganhar muito dinheiro e começar o ano aí, né, com uma graninha extra a mais, beleza? Vamos aqui então falar o assunto do vídeo, eu vou começar falando aí sobre o que a Renata Fan falou e depois eu entro na outra parte, tá? Porque como eu disse, eu preciso dar uma explicação pros inscritos aqui do canal que acompanharam ontem, vocês estão me perguntando muito nas redes sociais, comentando aqui no canal, não tenho como responder todo mundo, então vou fazer o vídeo aqui explicando o que aconteceu, quem tava ao vivo viu o que aconteceu, quem não tava, acho que não vai entender muito, mas eu vou começar falando sobre a Renata Fan e depois eu falo sobre o que aconteceu ontem, tá bom? Eu me inspiro muito na Renata Fan, eu acho ela uma ótima apresentadora, ela abriu portas, né, aí pro público feminino, né, falar de esporte, ela tá há 13 anos, inclusive ela fala nesse vídeo, que eu não posso colocar aqui pra vocês, mas o buchicho dela começou, porque ela falou que se o Inter ganhasse a copinha, ela ia postar uma foto de biquíni e ela postou e aí alguns portais fizeram alguns comentários malvados aí pra ela e ela se sentiu no direito de falar, inclusive tem um vídeo dela de dois minutos aí, eu não assisti o programa, mas eu acabei vendo esse vídeo, né, de madrugada e foi o que me levou a vir aqui gravar e falar o que eu tenho pra falar aqui pra vocês, tá bom? Eu sei que muita gente acompanha ela, que gosta do trabalho dela, mesmo não torcendo pro internacional, tá? Eu gosto muito do que ela faz, me inspiro nela no dia a dia, lógico, pra mim chegar no patamar de Renata Fan tá muito, muito longe, ela tem várias faculdades, ela é extremamente inteligente, além de ter um rosto bonito, que foi algo que ela falou e me chamou muito a atenção, porque, gente, eu recebo esse tipo de comentário sempre, se você pegar um vídeo aqui do canal, você vai ver que tem 10, 20 comentários do pessoal elogiando, ah, Cássia, você é linda, que você não sei o quê, e então imagina a Renata Fan com aquela beleza toda que ela tem, né, vocês imaginam tanto de comentários que ela não deve receber, inclusive ela trabalha num ambiente que tem, é um, o público maior é masculino, né, ela tá rodeada ali por homens, e isso não é problema, tá? Ah, e eu gosto muito da Renata Fan porque, igual eu, ela nunca se vitimisma, não fala que porque ela é mulher, nananá, ela não faz tipo de discurso, e eu também não, eu acho que a gente chega num certo ponto da nossa vida, a gente alcança alguma coisa, não por ser masculino, feminino, a gente alcança alguma coisa pelo nosso merecimento, né, porque aqui 95% do público é masculino, o pessoal que para no estádio, que tira foto comigo, que fala do meu trabalho, que comenta, é masculino, e eu recebo, eu tenho um respeito muito grande por vocês, e recebo um respeito de vocês, comentar que é linda, que é maravilhosa, isso não dói, eu não tenho problema nenhum do pessoal ficar aqui comentando, ah, você é linda, às vezes o pessoal até esquece de comentar alguma coisa que eu falei no vídeo, fica elogiando, gente, é muito gostoso receber elogios, então foi isso que a Renata Fan falou, e assim, apoio ela totalmente, eu acho que é complicado sim a gente dar a cara a tapa aqui, inclusive eu queria que vocês citassem aqui se tem outra mídia palestrina que faz um tipo de trabalho que eu faço, que é trazer informações do Palmeiras todos os dias, fazer pós-jogos, fazer vlogs, tem outras meninas que fazem vlogs, um outro tipo de conteúdo, tem o canal da Alice, tem o canal da Carol Prates também, que eu já indiquei ela aqui, aquela palmeirense, faz uns vlogzinhos, mas faz outros assuntos também, aqui o meu foco principal é falar exclusivamente do Palmeiras, trazer informações pra vocês, manter vocês atualizados, o mercado da bola, dar a minha opinião, surtar quando precisa, então tudo isso, e por que que eu me senti no direito de falar? Você vai falar, Cássia, não tem nada a ver, né? Mas tem, gente, porque ontem aconteceu uma coisa muito desagradável, tá? Eu acho que vocês que estavam na live, vocês viram aí a minha conversa com o Fernando ao vivo na live, a gente acabou se exaltando, a gente ficou 20 minutos no telefone, e ele começou a falar umas coisas que eu não gostei. Gente, não é um vídeo resposta pro Fernando, tudo que eu estou falando aqui eu falei pra ele, no particular eu falei ao vivo, tá bom? Então, quero deixar esclarecido aqui que a gente já conversou também após a live, mas quem estava na live estava me perguntando, Cássia, o que aconteceu? E eu recebi muitos comentários, gente, demais comentários pesados mesmo, pessoal falando que o pessoal aqui do canal que me acompanha é gado, que me acompanha apenas porque eu tenho um rostinho bonito, que não entende nada de tebol, que tem que lavar uma louça, uns comentários desagradáveis dessa forma. Algumas pessoas não me conhecem no particular, não sabem nada da minha vida, então ontem, quando começou essa treta toda aí, né, que ele estava ao vivo e ele acabou dando uma indireta e eu não gostei, como ele já tinha me bloqueado das redes sociais, do WhatsApp, não tinha como eu chamar em particular e conversar. Então, na hora da raiva, a gente fica irado, então na hora eu comentei no canal dele e aí ele ficou doido da vida, ele me desbloqueou, queria que eu entrasse ao vivo, só que eu estava no meio da rua, aí eu pedi pra que ele me ligasse, eu estava no meio da rua e a gente ficou 20 minutos na ligação, numa live, com um monte de gente lá comentando, o pessoal me chamando de, antes de eu entrar, falando que eu tinha regado, que eu era covarde, que eu não tinha coragem de falar, e aí eu entrei na live e aí foi só comentários desagradáveis também, por quê? Porque as pessoas, assim, elas, quando as pessoas gostam de alguém, elas tomam partido por aquela pessoa, mas elas não procuram saber os dois lados da moeda, o que aconteceu, quem é a vítima, é o porquê que aquilo está acontecendo, né? Então as pessoas são ruins, tanto que no grupo da Uma Palestrina foram levar print pra ele, sabe? Tiraram print, mostraram print pra ele de algo que eu já tinha mesmo falado na live, que eu já tinha falado pra ele, então a pessoa acabou perdendo um tempo precioso dela, mas assim, a lição que eu tiro é que eu vou fazer 26 anos amanhã e eu não sei lidar ainda com as pessoas ruins, né? Eu não aprendi ainda como lidar com isso, as pessoas acostumam a julgar, não pergunto se vocês estão bem, se você está bem, não quer saber os dois lados da moeda, ela só quer te atacar, né? Ela só quer te atacar e o que me levou a trazer esse vídeo e a explicação pra vocês é porque vocês estão me perguntando, Cass, tá tudo bem? Foi resolvido? A gente conversou, tá bom? Então o que eu tinha pra falar pra ele, os motivos, foi falado pra ele no particular, ele falou os motivos dele, eu falei o meu, e eu só queria esclarecer porque eu tenho um respeito muito grande por vocês, muito, muito grande mesmo, vocês são tudo aqui pra mim, vocês representam tudo na minha vida, então eu preciso esclarecer porque ficou algo muito chato, tá? Essa briga entre a própria mídia alternativa do Palmeiras é chato, gente, isso é um negócio muito chato mesmo, tinha que ter união, então é por isso que eu estou esclarecendo aqui pra vocês, inclusive ele me chamou a participar da live, que o Fabinho também vai participar, que o Fabinho também estava aí no meio da confusão toda, mas eu não vou participar, já falei pra ele que eu não quero me expor mais, já me expus muito ontem, já veio mais de 30 comentários aqui no canal, o pessoal que não conhece os dois lados, não sabe o que aconteceu, me xingando, e foi por isso que eu trouxe o conteúdo da Renata Fan, porque o pessoal, veio muito comentário falando que o pessoal aqui só me acompanha porque eu tenho um rostinho bonito, um corpinho legal, e que eu não entendo nada, que as coisas que eu falo, mal as pessoas sabem, né, o tanto que a gente sofre pra fazer um tipo de conteúdo, que eu acordo todos os dias, que eu tento procurar assunto pra falar pra vocês, que eu tento trazer informações atualizadas, que eu tento ser sincera, que eu tento não cravar nada, apenas passar informações, fazer um pós-jogo, ler o comentário de vocês, tentar entender vocês, responder respeitosamente, mal as pessoas sabem, as pessoas são cheias de apontar o dedo, então isso que me deixou um pouco bem triste, véspera do meu aniversário, é pra mim estar feliz, você sabe que eu falo pra vocês que eu amo fazer aniversário, então gente, era mais um esclarecimento, junto com o que a Renata Fan falou, porque tudo que ela falou foi o que eu acabei passando ontem, né, na live dele, e nos comentários aqui do canal, e não estou pedindo pra vocês irem também no canal dele, falar alguma coisa pra ele, gente, esquece isso, só estou fazendo um esclarecimento, porque muita gente estava ao vivo, tinha quase duas mil pessoas assistindo a live ontem, e vocês vieram me perguntar, então já estou dando uma resposta aqui pra todo mundo, o que aconteceu, o que eu conversei com ele foi no particular, e já foi resolvido no particular, tá bom, então vida que segue, vocês têm o direito de acompanhar o canal de quem vocês quiserem, o conteúdo de quem vocês quiserem, quero mandar um abraço pra todos os canais dos amigos aí, que vieram falar comigo, o Zé do MVVC, o Thiago Campana, falando de Palmeiras, o Akiaparmeiro, o Fabinho, o Júlio do Verdão Sempre, o Jean do Verdão Campeão, o Gustavo do Nação Alve Verde, todo mundo que veio conversar comigo, e de algum jeito, assim, me entender, me acolher, então eu queria deixar esse agradecimento a vocês, o vídeo deve ter ficado muito longo, né, mas, gente, entendam, tá bom, eu não gosto de fazer esse tipo de conteúdo pro canal, eu preferia estar aqui falando de Palmeiras, mas é algo que me abalou bastante, como a gente tem, a gente tem uma certa intimidade, eu acho que a gente tem essa certa intimidade de conversar, e eu precisava mesmo esclarecer pra vocês o acontecido, tá bom, gente, então era esse o vídeo, palmas pra Renata Fan, como disse, eu vou continuar me espelhando nela, que agora eu entendo um pouquinho do que ela passa, ali, 24 horas por dia, e eu sou uma pessoa que tento filtrar apenas os comentários bons, mas às vezes tem uns comentários que deixam a gente bem triste mesmo, deixa a gente pra baixo, de uma maneira que dá vontade de jogar tudo pro ar, assim, e desistir, mas eu tento sempre olhar os comentários bons, porque são 95% do canal, são comentários bons, elogios, e pessoas que gostam do que eu faço, então eu prezo muito por isso, eu tenho um carinho muito grande por isso, então, gente, é isso, tá bom, desculpem o desabafo, desculpa, mas eu precisava esclarecer, pra não ficar algo chato aqui pra vocês. Então, até o próximo vídeo, quando tiver novas informações de Palmeiras, eu trago aqui pra vocês, e até mais, gente. Avante, palestra!